Olá, pessoal, rapaziada do meu canal, só meu primo a este mais vídeozão, sim, bora, moleque Animação, cara, cadê a animação? Não tem, né? Ah, mano do céu, velho, tô com cara de sono, acordei agora há pouco, tô com o Henrique aqui Opa! O que acontece, rapaziada? Vocês viram, né, que ontem a gente montou a Tifã, sim, foi ontem mesmo, tá ligado? A gente montou a Tifã toda com a espécie de 2022, né, que essa espécie tá aparecendo na tela, o Victor vai colocar Fiz um takezão louco, só que, quando a gente saiu de Gustavo, aconteceu um negócio, mano Enfim, ninguém se machucou, não se preocupem, mas antes de mostrar o que aconteceu e como aconteceu Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo da Tifã, né, algumas fotos Lógico, deve estar faltando alguns dos que eu já fiz nela, claro Mas é só pra vocês terem uma noção de como é que ela era, como é que ela tá agora e como é que ela tá lá na frente, a bichinha, tá? Vamos lá! Logo no início do vídeo, eu vou mostrar aqui essa foto Essa foto aqui é a primeira foto, vem dizer, que eu tirei da Tifã, tá ligado? Ela é toda original, quando eu comprei ela e tal, ela é 2013, 2014, tá? E essa foi a primeira foto que eu tirei da Tifã, tá? Segunda foto aqui, ela desse jeito, né, não tava tão legal Foi um projeto que a gente fez, né, não tava tão legal, mas era a Tifã Terceira foto é a mesma, quarta foto, como é que ela tava? Quinta foto, sexta, sétima, aí pronto, ó Depois a gente mudou disso, assim, né, pra assim, tá ligado? Encontrei uma original na rua, parede pra ter uma foto Pode ver que ela tava com o motor 150 ainda, né? Ó, motor 150, né, que era de 2013, 2014, ela não é a 160 Esse motor tá na área do leilão, sabe? E esse aqui é o 150, que é o dela, né? Ó, passando aqui Ó, 150 ainda, ficou desse jeito Ó, de rodas e tal Até que a gente resolveu mudar drasticamente, né? Saiu do motor 150 para o motor 160 Aí o bagulho ficou louco, pai Ó, motor 160 cromado Aí, ela já tava bonita, cara Ela já tava muito adesivada? Tava, mas tava bonita já Rodinha cromada e tal Aí eu resolvi adesivar ela do Nars Grey Foi passando, pronto Assim, ela tava ontem ainda Ontem de manhã, né? A gente tirou essa foto ontem pela manhã Pode ver que foi nessa casa aqui E ela tava desse jeito Na verdade, esse aqui foi um pouco antes Tava com escape ainda Tirou outra foto que foi... Não tá aqui, mas enfim Daqui, ó Desses designs que vocês estão vendo aqui Carenagem, tudo Saiu daqui pra cá Que é a carenagem de 2022 Que a gente comprou na Honda Que o total deu 2 mil, se eu não me engano Tá ligado? A gente trocou escape também e tal Por aí vai E o que aconteceu ontem Quando a gente montou a 2022 A gente viu lá de Gustavo Pra aqui pra casa, tá ligado? Pra poder deixar ela aqui Porque ela é rapa adesivada Tirar essa adesiva aqui Pode mostrar aqui, ó Pode ver se a adesiva é o anterior Esse daqui também e tal Né? Vocês estão vendo aí, né? Tá? Muita informação Pelo simples fato Que ainda tem adesivo anterior Quando eu tava voltando ontem Eu falei pra assim Ver o Eric Kim O Eric tava em casa Tava doente Tava, melhorou já A gente tava esperando só um tempo Pra ele vir pra cá E o que aconteceu? Eu falei O Eric Kim Grava um vídeo pra mim Pra eu postar no Instagram Pra ver se o Eric grava, tá ligado? E acabou Que aconteceu o que aconteceu Lembrando Não é culpa dele Tá? A moto é muito forte Né, Henrique? Henrique, tá ligado? Henrique, mano? Certeza que foi Porque a moto é muito forte A moto é assim, ó A gente acelera um pouco Era uma velocidade Então acelera mais um pouquinho Parece que ela dobra A potência, tá ligado? E foi o que aconteceu A gente acelerou um pouco Quando passou a lombar Ela deu um toquezinho A moto já desinvestou E ele se perdeu Porque tava com o telefone na mão E quero não Só ficar nervoso, né? Com o telefone na mão Lembrando Não é culpa dele Não vou cobrar nada a ele Ele ficou bem triste Por esse motivo Que eu não gravei ontem, tá? Ele não é... Desculpa e tal Mano, eu vou lendo e cobrada Tranquilo Isso acontece Né? É negócio que tipo Pode vir acontecer Né? E eu já sabia Tipo, eu pedi Mas podia vir acontecer Sim, tá ligado? Então é isso Vou mostrar pra vocês Como é que tá a moto Vou mostrar o videozinho aqui também Porém Não posso mostrar o video todo Né? Do que aconteceu Porque senão A gente vai tomar outro Outro strike, né? A gente já passou 15 dias em postar Enfim, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Mais ou menos o video Porém, eu vou postar no Instagram, tá? No Instagram eu posso postar Então já vai me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela No Instagram eu vou conseguir postar ele completo Aí vocês vão ter uma noção Aqui não Aqui vai estar meio embaçado Que o Victor vai embaçar pra mim, tá? Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Somente a parte que encostou No caso Como vai embaçar Eu vou mostrar Já vou adiantar as partes Eu vou deixar logo o negócio Pá, papum O que aconteceu, tá? Lembrando Corre no meu Instagram Que lá eu vou postar completo Aqui eu não posso Senão a gente vai Enfim, vender o canal Vamos lá Se liga aqui, ó Vou liberar o video Se liga Replay Tá embaçado Tá embaçado Enfim Como eu falei Não posso mostrar o vídeo Mostrando aqui Senão a gente vai Enfim Vocês sabem o que vai acontecer Já passei 15 dias e postar Tá complicado Vamos lá Vamos mostrar Pra vocês Como é que ela tá Infelizmente aconteceu isso Mas não se preocupe A gente vai comprar as peças Tudo novo E é errando Que a gente se aprende, tá ligado? A gente tem que errar Pra aprender É super normal isso E como eu falei O que não teve culpa, tá? Não julguem ele Eu também não julguei Pode ver que tipo A gente mandou mensagem no grupo rindo Ou não foi? Mano, cara Aconteceu isso e aquilo Passa aqui Tamo bem Eu só me ralei aqui nas costas No vídeo que eu postei no Instagram Que é esse vídeo Vocês vão ver que tipo O guidão bateu nas minhas costas E masquei a perna também aqui, ó Mas besteira, besteira, besteira Aqui também assim, ó Enfim, mano Essa perna não Foi nessa aqui e aqui só Enfim Foi muita besteira, tá ligado? Vamos lá Vamos mostrar a moto pra vocês agora Como é que ela tá Se liga agora Como é que a Tifanta Em 3, 2, 1 A Tifanta ali, ó Rapaziada Embaixo daquele pano O Henrique não viu ainda, tá? Ele só viu o vídeo Porque a gente mandou no grupo Porém, ele não sabe Como é que tá a Tifanta, tá ligado? Enfim Vamos mostrar ela Essa moto aqui é do marido de minha mãe, tá? Que ele viajou com a minha range Pode ver que a range não tá aqui E é isso Quer descobrir? Vai Só não vou pra aí Porque tá chovendo Com a câmera Tira aí Pode descobrir Vamos lá É, ralou o parâmetro dianteiro também Descobre ela aí E aí Descobre bem rapidinho Vou botar pra coberta ali Pra gente mostrar a galera aqui Só não vou pra aí Por causa da câmera Vamos colocar no cantinho ali Pra mim ir perto da pop Pra mostrar pra vocês O que é que tu achou? Mano, machucou muito Foi, nego? Vamos lá, rapaziada Vamos mostrar pra vocês agora Como é que tá a moto, tá? E se liga, mano A Tifanta tá desse jeito Vocês estão vendo que não é mentira minha Infelizmente, ó Quebrou a carenagem Ralou aqui Ó Creio eu que não seja recuperável, tá? E quebrou a parte de dentro Tá ligado? Porém Vou comprar só essa pecinha aqui Possivelmente, tá? Tá vendo aqui Quebrou aqui A do lado de cá Não ralou Mas quebrou Eu acho que a XRE bateu aqui assim, ó Fina hora que caiu Lá no Instagram Vocês vão ver o vídeo Se for analisar, tá? Ralou aqui também Seta Também ralou Então a gente vai ter que trocar Isso aqui a gente mandou pintar, nego Pra poder bater a cola de fã Tá ligado? E o que aconteceu É Vai ter que, tipo Comprar e vai ter que pintar de novo Tá ligado? Comprou outra peça Ralou aqui também, ó A gente tem noção, ó Resumindo É dar graças a Deus Que ninguém se machucou Tá ligado? Eu não me machuquei muito O Kim não se machucou muito Mas ele nem se machucou Eu fiz só, se eu não me engano É O joelho assim Mas foi pouca coisa Tá ligado? O Kim não tá aqui Mas a gente vai se encontrar com ele, tá? Até porque Imagina a reação do Gustavo E do P... Sabem que aconteceu isso Que eles nem sabem ainda A gente vai partir pra lá já já Vão pegar a reação deles E também vão ouvir Ouvir Pelo Kim O que é que aconteceu Tá ligado? Eu já expliquei mais ou menos Mas é bom ele explicar também Porque ele que passou pela situação Tá mesmo comigo Ralou aqui Ó Tá vendo? E também Ralou o escape Olha isso Comeu aqui, ó Tá ligado? O escape a gente Sei lá Solicita outro Aqui A gente Não sei se é recuperável Porque só Ninguém quebrou, mano Só Deu uma leve ralada Aqui Eu acho que não é recuperável Mas a gente Já solicita só essa parte de fora Ralou um pouquinho aqui, ó Mas eu acho que Tá tranquilo, mano Enfim Ralou o monete A gente já ia trocar Ah Ralou aqui A gente não precisa trocar isso, né? Não teve nada E aqui, ó Aqui a gente É Ah, ele É Tá pra cá, ó Tá ligado? O lugar que tá assim Ele tá torto Lá de cá, como vocês vão ver, ó Não aconteceu nada Não é isso? Porém Quebrou Essa peça aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Que eu acho que isso aqui, sim Deve ser recuperável, tá? Não vou gastar dinheiro À toa, né? Isso aqui deve ser recuperável Vou falar com o Gustavo pra ver E aí? Mano O cara olha a moto assim O cara imagina que o cara tá ferrado, viu? É isso, mano Tá ligado? Mas ainda bem Não aconteceu nada com ele, né, mano? Que isso Mas a moto aí Ela machucou bastante Não foi? E sim A XRE Você falou alguma coisa da XRE? Nada Eu tava Comigo Não aconteceu nada com a XRE Por quê? Como ele tava rápido E eu tava devagar, né? A XRE só fez isso aqui, ó Tombou E ele que bateu Foi que ralou a moto, tá ligado? Enfim A XRE é a condicionada Quando a XRE é a condicionada Só caiu a seta traseira Que é só o encaixe, tá? Ela tá lá atrás, inclusive Eu já vou mostrar pra vocês E é isso, ó É... Comprar Comprar Mandar pintar de novo essa pecinha aqui Ainda bem que foi só um lado E é isso Só macho A moto tá desse jeito Né? Mas vai ser recuperada No caso Já já vai tá boa de novo Né? Como eu falei A Tifã É única, pai E vamos botar as peças Tudo zero de novo E ela vai voltar A ser a Tifã, tá? É isso, mano Infelizmente aconteceu isso Acontece Não vamos julgar ninguém Tô bem triste Acho que tô percebendo Até pelo vídeo, né, mano? Mas É o que eu falei Acontece São coisas que a gente Imagina que pode acontecer E acontece Tá ligado? É isso, rapaziada Vamos lá Mostrar a XRE Lá pra vocês Pra mostrar como é que ela tá Tá? Pra provar vocês Não aconteceu nada com a XRE Porque esse nosso foi ontem Vamos lá Vamos ver aqui tá a XRE Pode ver aqui, ó Que não acondicionado, ó Tá vendo? Ela só arreou mesmo Tá vendo? Ó Acondicionada Porque foi desse lado de cá O que aconteceu Foi só a seta que soltou Tá vendo aqui? Nem ralou É só encaixar depois E marcha Tá vendo? Acondicionado Lá de cá também Então com a moto não acondicionado Tudo certinho Talvez só isso aqui Ou já tava Como vocês viram que a XRE Aconteceu? Nada A XRE tá em perfeito estado, tá? E aí, só, rapaziada Eu vou ficar um por aqui Deixa o lacão Ó, até o bloco que ele que viu Eu não tinha visto Isso aqui? Será que troca essa venta aqui? É, trocar Trocar Até porque eu tava querendo trocar já Eu acho que essa tá mais cansadinha, tá ligado? Ó, rapaziada Dá pra ver aqui, ó Que até ralou aqui E ralou aqui também Aqui foi besteira, eu acho O negócio é o bloco Também que trincou aqui, eu acho Enfim Vamos botar tudo zero Depois eu vou gravar tudo pra vocês Colocando todas as peças zero E já possivelmente levando pra adesivar, tá? Então é isso, rapaziada O vídeo hoje foi Espero que vocês tenham gostado Deixa o likeão, tá? Não pra gostar do acontecimento Sim, porque a gente voltou com tudo no canal aqui, tá? Mesmo acontecendo isso Não fique triste Assim, tô um pouco abatido, claro, né? Mas, mano Marcha Vamos partir pra frente Vamos comprar as peças zero E colocar na moto, tá? Próximo vídeo agora Vai ser pegar na reação do Gustavo E também do Kim Falando mais ou menos o que aconteceu, fechou? Segue o meu Instagram Tá aparecendo na tela Lá eu vou postar Tudo O vídeo completo Pra vocês terem noção Né? Nos meus stories Como foi que aconteceu, fechou? E é isso Vou ficando por aqui Deixa o likeão Deixa o comentário Escreve Lucas, Mato Vlog E esse aí Pernambuco Tamo junto Foi a noite Falou, valeu Fui Tchau 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 Tchau